Bom dia, pois é, essa imagem aí que vocês estão vendo, eu fiz aqui um voo aqui, um lugar chamado Portal da Lua, né, aqui em Caparaó, e essa daí é a Torre da Claro. Aí onde o pessoal tá trabalhando, que estão fazendo um reforço, né, aí tem essas paisagens aí muito bonitas, que eu fiz questão de pegar, de registrar, né, porque tava muito vento, mas eu fiquei indo de um lado pro outro, girando, aí dá pra ver embaixo, ali à esquerda, Caparaó, na Torre do outro ângulo, e se eu não me engano, lá na frente, eu creio que seja a região do Pico da Bandeira, né, em Alto Caparaó. Aí eu subi um pouquinho, lá embaixo dá pra ver que tá, tem tipo um quiosque, tem um carro, eu tô por ali, né, perto daquele quiosque ali, e aí eu subi mais um pouco aí. Eu acho que nessa hora eu fui pegar e sobrevoar em cima da torre, pra pegar pra mostrar como que era, né, só de curiosidade mesmo. E o clima assim até é bom, é agradável, achei que estaria até ventando mais, mas tava tranquilo, né, e a região realmente é muito bonita, realmente compensa pegar e vir passear, né, o portal da lua que eles falam, aí dá pra ver aí, ó, cheio de essas estradinhas aí, né, muito café também na região, é isso aí, foi isso aí que eu filmei, né, e pra quem conhece, beleza, quem não conhece... E aí